Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta com Among Us pra jogarmos de detetive galera, sim, uma das funções que vocês mais gostam aqui do canal que é o detetive e hoje a gente vai jogar com uma função que dentro do jogo é super detetive vocês vão entender basicamente como é que ele é tecnicamente é pra ser uma evolução do detetive? é, mas vocês vão ver como que tá aí, tá? e assista até o final galera, que tá incrível inclusive na última partida eu fui amante do impostor galera então assim, mano, coisa de maluco, tá? lembrando que estou chamando os membros do canal pra jogar então tem o link aqui na descrição, tá? tem o seja membro, pra você se tornar membro e o link do meu discord que é por lá que eu chamo os membros exatamente, então espero que vocês gostem já deem seu like e simbora vamos lá então galera, hoje é inocente porém, 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 somos o super detetive porém no outro vídeo lá do detetive normal já era o super detetive lá, né? então aqui talvez seja o hiper detetive por quê? porque agora a gente tem os vitais galera pra gente saber quem morreu antes de a gente chegar no corpo porém, primeira vez jogando com essa função eu não sei se marca a seta igual o detetive normal não sei como é que funciona mas a gente tem aqui as informações de quem que tá vivo de quem que tá morto como se fosse o médico, né? o médico do Among Us normal vamos vendo tá, peraí, o azul morreu o azul morreu e temos o corpo e temos o corpo deixa eu ver se consigo chegar logo lá o vermelho passou ali cadê o corpo, cadê o corpo, cadê o corpo ai, que boa piada galera tá, vamos lá ai, peraí, o TH era celebridade temos Deus na partida e o Arthur sem H ele é o trabalhador bom, vamos lá e o Ark morreu? o Ark foi comido beleza seguinte, eu vi eu vi um vermelho saindo, né? eu vi o Lucas Carr vindo da direção do corpo não sei se ele matou não sei se ele veio do lugar mas eu vi ele vindo veio da direção se ele veio de fato dali eu não sei não sei não dá pra saber porque eu vi ele indo ali pra pros meteoros, né? e agora? agora deixa eu só dar uma lida de novo aqui, galera ó, saca só eu sou um super detetive e o cientista, galera não é um médico, não é um cientista eu tenho acesso aos vitais do cientista e em adicional eu tenho ali uma seta indicando o corpo morto diferente do detetive que eu gravei antes que eu consigo de fato seguir daí uma seta pra saber quem que é o impostor, né? vamos skip vamos skip por enquanto é skip aqui, né? mas a gente já vai ficar esperto porque daí qual que vai ser a jogada aqui, ó? a gente tentar analisar quem que tá com quem e aí a gente olha nos vitais pra ver quem que né? vamos ver vamos lá trabalhador o trabalhador o Arthur sem H ele é novo aqui, né? tô achando que ele acha que não pode entrar no duto né? mas se ele assiste os vídeos ele sabe de fato mostra que ele é o trabalhador todo mundo sabe que ele é o trabalhador e ele usar o duto não é nenhuma novidade, tá? tô achando que ele tá com medo porque senão eu acho que ele teria usado aquele duto ali não tenho certeza vamos lá eu não consigo ver opa, opa, opa camuflador em ação camuflador em ação esse aqui tava parado será que pode ser você meu amigo? ó acho que não que eu ele não fez o negócio ali do da transformação temos um corpo morto vermelho vermelho vou lá reportar vou lá ah, mas aí complicou Reginaldo veio daqui ou não? e agora? o trabalhador tá aqui e agora? o que a gente faz? mano, ó ó, meu Deus do céu cara vamos ver se mais alguém aqui vai ah, eu não posso ficar muito tempo também com isso, né? bom, eu não vou reportar não, galera eu não vou reportar não não faço a menor ideia de quem que pode ser tá, eu acho que o Tony não é tá, ele apertou o botão? por que ele apertou o botão? o corpo tava ali na Mad Bay, né? verdade, Reginaldo não é o palhaço ele apertou o botão Eric, por que você não fez a luz? porque alguém morreu quando a luz apagou então, Reginaldo aí que tá tô sofrendo há uns vídeos de gente sabotando e e fechando portas mas o seguinte vou revelar a minha função eu sou o Super Detetive tá, então assim se eles sabem o Super Detetive consegue saber pela setinha e aí? vamos deixar o trabalhador ganhar? nunca nunca pior que a gente tem que tirar alguém vamos votar no Reginaldo ele não é palhaço ele não é palhaço então assim opa, não é isso aqui não votei votei ai, mano vamos ver, vamos ver gente, ó não tô votando à toa tamo em seis pessoas é o momento pra gente poder tirar tá, é o momento porque inclusive temos glutão, né? temos glutão também vamos ver tá é temos três neutros então temos Deus ainda meu Deus do céu agora complicou, galera agora complicou um pouquinho mano tomara que eles não achem que eu sou Deus de verdade porque senão eles vão achar que é pra me tirar peraí, mas vamos lá ó é que tá travando aqui ai, droga ai, droga o amarelo não é o amarelo ele não é a gente não vai ter mais aqui o problema da camuflagem eu vou ir aqui pra esquerda ah, tá fechado também vamos lá o que eu vou pensar aqui o amarelo ele não pode ser Deus porque Deus não entra no duto temos o Tony vamos lá vamos pensar em alguma coisa aqui, galera e ai, Tony tá pronto pra me matar né, seu safado eu tô ligado eu estou ligado e agora? tá, ele fez fazer a task enquanto isso mas vamos lá João Gamer ele entra no duto então ele pode ser Deus ele não é mas como eu vou convencer da galera votar em tanta gente assim mas acho que se a gente tirar o safado bem na hora que eu ia reportar que eu ia apertar o botão cara eu não vou lá eu não vou lá eu tenho que tomar cuidado porque o trabalhador tá trabalhando o trabalhador tá trabalhando ok Tony não é palhaço e temos o Deus ainda mano, fácil peraí gente gente tá fácil aqui primeiro Arthur tu vai ter que apertar o botão talvez então se prepara ó João entrou no duto então não é Deus vota no Tony porque eu sou o detetive vota no Tony vota no Tony vota no Tony você é Deus Tony é Deus tem que ser tem que ser que João Gamer João Gamer entrou no duto tem dois neutros trabalhador e quem aqui é vitória né a não ser que o impostor trole a partida o impostor pode simplesmente trollar a partida aqui certo mano o impostor ele vai muito trolar a partida sabia cara eu sabia esse daqui pode ser o traidor se o impostor não fizesse nada a gente ganhava aqui glutão o traidor foi abatido cara tá vendo tá vendo o impostor jogou em prol do glutão ainda cara em prol em prol ah seus safados mesmo e o Reginaldo era irreportável ainda aqui ó a lógica funciona bem galera só achei que fosse traidor mas não era traidor ele foi abatido mas tá bom detetive e amantes eu e Thiago Eric cara mano ferrou aqui galera como que eu vou fazer nossa vamos lá bom voltamos aqui pra ser o detetive tá não somos o super detetive ali da função super detetive a gente é detetive agora de fato porque este aqui é melhor galera este aqui é melhor este aqui é de fato o super detetive o outro é no máximo ali um detetive cientista mas o que a gente vai ter que fazer aqui agora o Thiago Eric ele é meu amante aqui no no Among Us e o problema é que ele é impostor então eu preciso fazer com que ele ganhe e se alguém matar ele Eric car out vamos lá quem que foi Miguel Miguel cara não vou reportar não vou reportar vai ficar vai ficar aí vai ficar aí e agora Miguel é amigo vamos lá era pra rir Pietro Pietro matou sou imortal gente tentei reportar o corpo e não conseguia mano o Miguel o Pietro matou na frente nem é porque você é super detetive né vai super detetive reporta corpo na anterior eu reportei seu burro votei Pietro já mano Pietro e o Mido aqui agora e agora mano se ele for palhaço cara eu vou banir o Reginal da face da terra sou imortal dois votos no Miguel mano o Miguel ele será que eu consigo defender o Miguel alguma coisa porque daí é só eu combinar voto com ele né bom aqui na verdade eu nem faço task né porque se eu fizer task eu tô ajudando os inocentes e eu preciso ganhar com o meu amante né que é impostor ai mano vamos embora eu vou fazer umas tasks aqui só pra não ficar óbvio né eu acho que não lembro se alguém consegue ver quantas tasks eu tenho talvez Deus não Miguel ai Miguel bom vamos lá eu vou tentar vou tentar fazer um negócio é votaram no Miguel na anterior eu acho que posso defender que ele não é só faltou a metadinha me acusar né o Miguel saiu do corpo o Miguel não tem advogado acho que não tem eu vi eu vi eu vi por isso eu tô falando que o Miguel não foi quando cheguei não conseguia reportar o corpo já então o Miguel pode ser o detetive eu te vi tu se transformando mano vou skip vou skip suspeito do Reginaldo e do outro ai de quem foi do Sarigui né do Sarigui advogado safado não sou advogado rapaz não sou advogado vota no Leozinho vai Puff só tem você vota Puff só tem ele ele falando aqui vota não sei o que vota votaram no Sarigui cara ainda bem que empatou eu não quero votar no Sarigui porque pode ser palhaço cara pode ser palhaço tá o que que eu vou fazer eu vou tentar ficar aonde pode ter corpo né é que eu não posso ficar perto do Miguel o Miguel ele pode me matar um é camuflador o outro com certeza é marionetista né mano pior que eu não posso dar muito sinal que mano ai meu Deus do céu cara vou falar aqui vocês são loucos vocês são loucos de votar em alguém pode ser palhaço e agora botão simulator e ai que agora ele se transformou na minha frente mas não rolou camuflagem até agora ou eu tô viajando o Pietro matou e eu não consegui reportar e ai não Thiago fica de boa ai Thiago Thiago e Leozinho impostores meu ai tá estranho e Eric advogado ruim ah meu amigo você nem tá ligado rapaz tô fazendo mó partida inversa aqui sou detetive e não posso usar a minha função quer dizer estou usando em prol do mal né pra não reportarem o corpo e ai quem sabe terem que ficar apertando o botão tá ó detalhe Reginaldo 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 não é palhaço Reginaldo não é palhaço o Puff não é palhaço temos dois então qualquer coisa nós vota nele galera nós vota neles acho que a partir do momento que a gente estiver em três eu Miguel eu Miguel e o outro lá esquece o nome não lembro agora a gente pode combinar os votos entendeu porque daí a gente tá em três é só mais um morrer na verdade eu acho que é agora né eu acho que é agora vou apertar o botão eu vou apertar o botão e eu acho que eu consigo convencer o pessoal eu acho que eu consigo convencer o pessoal seguinte galera ó a gente tá não estamos mas daí eles podem matar né seguinte Reginaldo e Puff não são palhaços pode votar no Puff ele falou que é Deus votem no Puff votem no Puff mas eu sou o Deus então tu é neutro não vai empatar rapaz e agora é só eles matarem alguém e aí fica seis em seis não dá pra perder galera traidor nossa piorou então ainda temos opa Sarique caiu Sarique caiu e agora e agora galera o que que é quem aqui mano Miguel pelo amor de Deus ó eu acho que eu acho que o Thiago Eric não vai fazer nada eu acho que o Thiago Eric não vai fazer besteira mas não faça besteira Miguel não faça a gente tá pra ganhar aqui cara a gente tá pra ganhar aqui 0, 5, 9, 13 eu vou fazer e vou deixar lá fizeram beleza vou fazendo as tasks enquanto isso ai meu Deus do céu cara ok reportaram eu vi a seta mataram o Reginaldo não temos Deus não temos Deus aqui acabou aqui acabou não gente gente pelo amor de Deus é só votar skip pode ser palhaço meu Deus do céu meu mano não não pode ser palhaço não Thiago Eric pelo amor de Deus cara Miguel pelo amor de Deus aqui é skip aqui tá 3 contra 2 não Miguel Miguel pode ter palhaço ah não cara ah não eu vou ter treco eu vou ter um treco bom mas aqui também não tem como ganhar né aqui não tem como ganhar é 2, 2 Thiago Eric votou skip não Miguel Miguel eu sei que você é o impostor Miguel mano se esse Miguel me matar não ele ai ele não pode me matar ele não pode me matar ele pode colocar um negócio de marionetista em mim e ai eu mato alguém o problema é eu não vou ficar encostando na galera eu não vou ficar encostando na galera senão eu posso morrer e ai se eu morrer Thiago vai junto e ai acabou galera ai não tem como eu vou ficar é de boa tá Cajuzinho tá ali Miguel tá ali espero que ele não tenha colocado um negócio em mim já era o amor é lindo galera eu e Thiago Eric ganhamos pera ai mas dai o o outro impostor perde? não né sim acho que sim ficou eu e Thiago nossa o Thiago tava tendo que jogar contra o Miguel meu amigo aí é beó viu mas galera espero que tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal hoje foi pra mostrar pra vocês os detetives eu achei que o outro detetive ia ser melhor né porque ele tem o nome de super detetive aqui mas não tem então pra mim esse aqui já é o super detetive espero que tenham gostado muito obrigado valeu um abraço do Eric falou so light the fire and take me home and light the fire oh let me go just let me go just let me go and let me go just let me go just let me go